Sim, Sudeen. Eu te amo muito, você sabe? Você sabe que eu te amo? Eu não sei. Não, você sabe. Não, obrigado! Você sabe agora, agora você sabe meu coração. Logo de manhã, a gente foi bombardeado com a notícia de que a Sudeen foi removida do diário através do fansite da Cube. A gente já estava suspeitando que algo aconteceria, porque o hiatus dela estava grande demais. Fica até o final, se você não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, a gente vai dar uma detalhada melhor nesse vídeo. Mas se você chegou aqui no canal, já se inscreve, por favor, já deixa seu comentário, já engaja, porque esse é um assunto muito importante. E fica até o final do vídeo para você entender melhor do que a gente está falando. E além disso, também vai seguir a gente nas redes sociais, gente, nossos Instagrams pessoais, no Instagram do canal. A gente é muito legal por lá, de verdade. The Idol é um girl-grupo sul-coreano formado pela Cube Entertainment em 2018. O grupo é composto por seis integrantes. Mion, Mini, Soojin, Soyeon, Yuki e Shua. Em 2 de maio de 2018, o grupo estreou com a faixa título La Tata. E a gente sabe o estouro que La Tata foi em 2018, né gente? Elas foram apelidadas de Monster Rookies na época. Até a Billboard chegou a dizer que as meninas eram um dos melhores novos atos do K-Pop daquele ano. E elas ainda fizeram as vendas de música da Cube aumentaram em 58% naquele ano. E a gente chegou a morar um tempo na Coreia e, gente, todos os grupos covers cobriam muito as músicas do The Idol. Elas realmente são um nome gigantesco para essa quarta geração. Elas já chegaram mostrando muita coisa. Primeiro que o grupo é multinacional, né? É um grupo que tem vários membros estrangeiros. A gente tem meninas que têm contato com vários outros lugares do mundo. Então, é um grupo que fala e resigna muito com audiências internacionais. É um grupo que fez sucesso lá na Coreia. Fez muito sucesso aqui no Ocidente. É um grupo que sempre trouxe muita inovação. Principalmente para o cenário dos girl groups. Já que é um grupo muito autoral, que tem muita liberdade criativa. Onde as meninas estão muito ali, já desde o início, no processo criativo das coisas. E atualmente era o carro-chefe da Cube, né? É o grupo mais rentável da Cube atualmente. É o grupo que mais tem visibilidade dentro e fora da Coreia. Pelo menos dentro do catálogo da Cube atual. Então, a gente esperava que o futuro das meninas fosse ser o melhor possível, né? Mas a gente sabe que em fevereiro desse ano, aconteceu uma espécie de Me Too Movement dentro da Coreia. Só que em relação a bullying. Bullying é uma prática que todos nós estamos muito acostumados, né? Mas assim, no mundo todo tem isso. Mas lá na Coreia eles têm uma tolerância muito baixa a pessoas que praticaram dessa ação. Porque é uma coisa que consome muito o ambiente escolar. Mas não só o ambiente escolar coreano. Todas as pessoas já sofreram em alguma capacidade um certo tipo de bullying. Porque é uma prática que infelizmente é muito usual na cultura coreana. E por isso as pessoas têm mesmo essa tolerância baixíssima a pessoas que praticam isso. Tem um canal de um coreano americano chamado The Form of Therapy. Que ele explica direitinho pelo fato dele ser um coreano americano. E de ter vivido boa parte da sua vida tanto na Coreia quanto nos Estados Unidos. A diferença da prática de bullying escolar nesses dois países. Ou seja, no ocidente, no oriente. E como que isso é muito grave na Coreia. Então a gente vai deixar aqui nos cards o vídeo dele. E também na descrição. Caso depois do vídeo você queira ir lá dar uma olhada. Porque ele explica de uma forma muito melhor e muito mais completa. Com muito mais propriedade do que a gente jamais vai poder ter. Mas ele conta mais ou menos o que acontece. Por que é tão grave. Por que as pessoas têm a tolerância tão baixa quanto a isso. E aconteceu em fevereiro de ter duas meninas da seleção de vôlei. Que eram muito aclamadas na Coreia. Muito queridas. Jogadoras muito famosas. Onde tiveram acusações que elas praticavam bullying. E por essas acusações terem se provado verdadeiras. Várias outras pessoas começaram a fazer contas fakes. Ou anônimas. Para fazerem a expose de vários outros artistas coreanos. Tanto atores quanto cantores. Arradores de K-pop. E acabou que isso virou um frisson. Vários idols foram afastados dos seus grupos. Várias pessoas tiveram que ser investigadas. Mas isso era verdade ou não. Para ver o que seria o futuro dessas pessoas a partir disso. No K-pop. Inclusive a gente fez vídeo falando sobre essas acusações. Há um tempo atrás. Na época que isso tudo surgiu. A gente também vai deixar aqui nos cards. Para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo. Só quem era criador de conteúdo na época sabe o desespero que foi. Porque a cada cinco minutos tinha uma atualização diferente. Tinha alguma acusação diferente. E o vídeo toda hora ficava desatualizado. Porque sempre vinham coisas diferentes para ser falado sobre isso. E a acusação envolvendo a Sudin veio dia 20 de fevereiro. E a pessoa que fez essa acusação disse que a Sudin havia cometido bullying com a irmã mais nova dela. A Sudin chegou a negar essas afirmações. E disse que a única coisa errada que ela havia feito na sua adolescência foi fumar. Porém outras acusações foram surgindo envolvendo a Sudin. Então a Cube achou melhor afastá-la dos projetos do grupo. Para poder iniciar investigações sobre todas essas acusações. Isso na época gerou muita dúvida e revolta. Mas a gente sabe que no K-Pop isso é normal. É o procedural. Tem um escândalo com uma proporção maior envolvendo o idol. Geralmente as empresas afastam esse idol. Ou para descansar a imagem dele. Porque o hate que essas pessoas recebem com todos esses escândalos é muito forte. E também para iniciar investigações quando necessário. Mas esse caso da Sudin é diferente. Porque ela fez uma coisa que a gente não está acostumado a ver idols de K-Pop fazendo. Que é vir falar com as suas próprias palavras sobre tudo isso que estava acontecendo. Geralmente a empresa faz uma nota e para ali. Fica nisso. Fica nisso. A Sudin não. Ela veio e fez uma carta imensa contando toda a sua versão da história. Contando a sua verdade. E ela falou sobre cada uma das acusações. Ela respondeu uma por uma contando o seu lado da história. Ela refutou cada ponto. E ela chegou a falar várias coisas. Deu para ver que ela estava tentando muito limpar o nome dela. Permanecer no grupo a todo custo. A carta dizia coisas como o seguinte. Eu sei que seria uma coisa horrível admitir que uma idol feminina fumou quando era estudante. Mas estou admitindo a verdade porque queria ser honesta sobre tudo. Por curiosidade eu fumei uma ou duas vezes quando estudante. Mas eu reconheço o quão errado esse comportamento foi. Eu aceito a responsabilidade para esse comportamento e estou profundamente arrependida. Estaremos coletando evidências e tomando medidas legais contra todos que propagarem rumores falsos. E essas pessoas serão julgadas pela lei. Se for o caso de eu ter feito alguma coisa com certeza eu serei punida e sairia do grupo. Entretanto a verdade virá à tona do que eu não fiz. Novamente gostaria de pedir sinceras desculpas por causar uma confusão. Serei honesta e sincero sobre esse assunto até o final. Obrigada. E mesmo sendo honesta como nenhum idol de K-pop jamais foi quando uma acusação tão grave assim recai sobre a carreira dele. Ela ainda assim foi afastada. Inclusive tiveram que reeditar a última música, o último trabalho que o idol fez né. Que foi uma música produzida pelo Groovy Room chamado Last Dance. Já estava com o MV filmado, já estava com a música pronta. Eles tiveram que reeditar a parte da sujinha. Tiveram que transferir as linhas delas para outras integrantes do grupo. Então foi uma coisa bem assim complicada. Então ficou aquela coisa suspensa no ar. Mas até então vários outros idols tiveram essas mesmas acusações. Nessa última leva aí de pessoas né. Falando que haviam sofrido esses bullying. Todos ficaram um tempo afastados. Mas até então todos já retornaram para o grupo. E a situação da sujinha ficou aquela coisa no ar. O que vai acontecer a partir daí? Ela vai voltar? Ela não vai voltar? O que vai acontecer? Ninguém estava entendendo mais o que estava acontecendo. E aí hoje foi comunicado o seguinte no fansite da Cube. Olá aqui é a Cube Entertainment. Primeiramente nos desculpamos por preocupar tanto vocês acerca da situação e controvérsia de nossa artista. Sou Sudin. Gostaríamos de informar que foi decidido que a Sudin vai se retirar do grupo a partir de hoje. No futuro o Dia Idol seguirá promovendo como um grupo de cinco integrantes. E daremos nosso melhor para dar todo o suporte necessário para o grupo continuar e mostrar uma performance e um som mais maduro. Obrigada. Nenhuma outra coisa foi falada. Foi apenas isso. Eles foram sucintos direto ao ponto. E fica aí né. A dúvida. O que que aconteceu? Será que eles expulsaram ela do grupo? Ela foi expulsa? Será que ela quis sair para não atrair mais gente para o grupo? Mas é que a gente sabe que pela carta dela extensa reputando cada ponto com 800 páginas que ninguém ali queria que ela saísse. Realmente. As meninas não queriam. A gente fica assim pensando a tristeza que deve estar sendo o dia dela hoje. O dia das meninas. Principalmente da Shua né gente. As meninas eram muito próximas. Elas eram uma dupla muito unida. Elas se gostavam muito. Ela foi a primeira amiga da Shua. Até a gente sabe que até hoje a Shua sofre muito com o fato que ela não fala o coreano perfeito. Tanto que o coreano é cri cri quanto a isso. Então as meninas eram um ciclo de apoio muito grande. Elas se mostravam né. Lógico que ninguém sabe ao certo tudo que se passa atrás dos panos. Mas as meninas se mostravam um grupo muito unido. Um grupo de amigas mesmo. De pessoas que além de amigas trabalhavam juntas. Sim. Então está sendo um dia muito difícil. E a gente sabe que em gerenciamento de crise. A Cube não sabe lidar com pressão. Não. A gente já viu casos extremos da Cube. Como a Riunar e o Dom né. A gente sabe muito bem o que aconteceu com eles. A Cube não sabe lidar com situações de crise. E claramente nesse caso da Sujin foi mais uma vez a Cube mostrando isso pra gente. A gente sabe que bullying na Coreia é um assunto muito sério. É uma das maiores causas dos índices aí de saúde mental na Coreia ser tão pouco difundido. O índice de suicídio ser tão alto. Então as pessoas tem uma tolerância baixa. Mas a gente viu que na internet estava uma coisa meio meio a meio. Muitas pessoas obviamente estavam expondo contra ela. E contra outros idols que tiveram as suas suspeitas de bullying né. Com o nome deles. Mas muitas pessoas estavam aí também apoiando elas. Os Neverland estão em peso pedindo explicações da Cube. Nada mais foi falado. E a gente acredita que por experiência de K-pop nada mais vai ser falado. Sim, eles vão deixar esse assunto de lado. Porque é isso que acontece com as empresas. É isso que acontece em toda a história de K-pop que a gente já viu. Uma coisa legal que a gente tá vendo também é que tem muita fanbase no Twitter já salvando as fotos que a Sujin tinha disponibilizado pra gente no Instagram do The Idol. Então fiquem atentos a isso. Porque como a gente já viu no Spotify, eles já removeram a foto dela do banner oficial das meninas. Então provavelmente as mídias que a Sujin postou no Instagram oficial do The Idol também vão ser removidas. Então fiquem atentos nessas mídias que possam vir a ser perdidas. Porque a Cube, olha, ela trata todos os idols como peças descartáveis em seus grupos. Apesar da Sujin ser a main dancer, ser parte integral do The Idol. Ela era o centro do grupo. Ela era a dançarina principal. Ela não era uma pessoa que não aparecia nas formações. Ela não era uma pessoa que tinha poucas linhas. Retransformar o The Idol sem a Sujin, sabe? Não que todo mundo é uma peça integral dentro do grupo de K-pop. Mas a gente sabe daqueles key players que realmente tanto fora pro fandom quanto dentro das performances são peças muito importantes. E a Sujin era crucial dentro do The Idol. Então a gente vê que ninguém importa pra Cube. Nem a maior solista deles importava. Nem as pessoas que são de proeminência dentro de seus grupos. Porque as últimas perdas da Cube, tipo o Irun, a Sujin, o Don... Não precisa ser só uma Ryunah, sabe? Não. Todo mundo ali era muito importante. Todo mundo é muito importante. E a gente sabe o histórico da Cube, gente. O que eles fizeram com o Beast. O que eles fizeram com o Pentagon. Com a Ryunah. Com o CLC. Que a gente descobriu, né? Agora com a Eugene falando no Girls Planet 999. Então a gente vai pedir encarecidamente pra vocês acompanharem os próximos vídeos aqui do canal. Porque a gente quer muito, né? Analisar essas situações e falar sobre isso. Principalmente sobre como a Cube tem essa especialidade em acabar com os grupos deles. É uma Cube destruir cada grupo, né? Como ela conseguiu destruir cada grupo que ela formou. Então a gente já sabe, assim, gente. Cuidado na hora de você pegar um grupo da Cube. As meninas do Light Sam estão vindo aí. Então vamos ter muito carinho com elas. E mandar muito amor pras meninas do The Idol. Se você tiver um tempinho agora, vai lá nas redes sociais delas. E manda um cheirinho, uma mensagem de amor. Porque eu acho que é isso que elas vão estar precisando de ler agora. Porque não deve estar sendo um dia fácil. Não tá legal. Se você era do Fernando do Diário, a gente manda aqui o nosso abraço pra vocês. Fiquem bem. E é isso, gente. Se inscreve no nosso canal, dá like nesse vídeo. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Um beijo. Tchau.